Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar o meu celular novo pra vocês Bom, vou explicar porque que eu troquei de celular, tá? Né? Porque eu tô rica não Dia 2 de abril, num sábado, eu fui assaltada Filha da puta levou meu celular e eu fiquei sem celular Eu preciso muito de celular, tanto pra... por causa aqui no canal Tanto pro meu trabalho fora, né? Eu preciso usar o celular Eu fiquei super mal, fiquei triste, fiquei desanimada, fiquei... é... Ai gente, fiquei com um sentimento muito ruim dentro de mim pelo que aconteceu Você pode falar, ah, roubaram o celular, sim, roubaram o celular Mas não foi nem pelo fato de ter levado o meu celular Pela pressão, né? Que eu passei, porque colocaram arma na minha cara e tudo mais Enfim, não vou falar mais sobre isso Mas foi isso que aconteceu Eu precisava comprar um celular, né? Depois de uns 3 dias eu comecei a pesquisar celular na internet Ver processador, câmera e tudo mais E eu tava decidida, queria comprar o J5 Só que chegando lá na loja, fui no shopping, no shopping Alicanduva Quem mora aqui em São Paulo deve ter ouvido falar ou conhece E lá eu pesquisei várias lojas Fala que o J5 tava em média de R$1.100 Tinha loja que tava R$1.200 Aí eu cheguei nas Casas Bahia e ia comprar lá o celular, o J5 Aí o vendedor falou assim Moça, por que você não leva o J3? Aí eu falei, não moça, eu quero o J5 mesmo Ele tem o flash aqui na frente e tudo mais Ele falou assim, ó O processador do J3 é melhor do que o do J5 O do J5, o processador 1.2, 1.3, se eu não me engano E o do J3 é 1.5 Ele roda mais rápido tanto o jogo quanto os aplicativos A tela dele, tanto a frontal quanto a traseira, é igual a do J5 E a tela também é igual que a tela de 5 polegadas O preço tava quase a mesma coisa, tava R$90 de diferença, se eu não me engano E aí eu falei, ah, então eu vou levar o J3, que é esse aqui Ele é com fundo preto e dourado, ele é dourado, tá? Eu coloquei uma capinha Falta boa película, que eu ainda não encontrei a película pra ele Mas ele é assim, ele é do tamanho do Galaxy Grand Prime também Porém ele é mais fino Até o momento já tem o quê? Tem mais de 10 dias que eu tô com ele É um celular muito bom Abre os aplicativos super rápido Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário Que eu faço um vídeo mais Mostrando os meus aplicativos Mostrando mais a fundo, tá? Ele já vem com Android de 5.1.1 A única diferença desse celular pro J5 É que ele não tem o flash aqui O processador dele é melhor do que o do J5 Eu paguei a vista no dinheiro E eu paguei R$830 O cara me deu um desconto, então ficou R$830 Ele vem com dois chips, é desbloqueado E tudo mais que vocês já sabem Então esse é o meu novo celular Eu tô muito, muito feliz com a compra Ele é bem fininho assim E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem saber mais sobre o celular Meus aplicativos Deixem aqui, tá bom? Que eu gravo com certeza pra vocês Mostrando meus aplicativos Mostrando como eu me organizo No canal e tals Com o celular Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo Se alguém quer comprar o celular J3 Porque, na minha opinião, é um celular bom Tá bom? Se inscreva no canal Deixe o joinha Fiquem com Deus Um super beijo E tchau E tchau E tchau